Quando o dia escurece, deixa os problemas pra depois Vamos festejar o que a gente merece essa noite Porque só tem nós dois Faço sons pra você Eu toco pra você escutar Motivos pra eu escrever É suficiente avisar Quando o dia escurece, deixa os problemas pra depois Vamos festejar o que a gente merece essa noite Porque só tem nós dois Faço sons pra você Eu toco pra você escutar Motivos pra eu escrever É suficiente avisar Eu sinto falta de sua presença Acho que isso é o que me causou Me acostumei com sua ausência E acabei perdendo amor Você fingiu sentir algo por mim Era só dizer que não tava afim Era só dizer que não tava afim Não precisava ser assim É suficiente avisar Quando o dia escurece, deixa os problemas pra depois Amor festejar o que a gente merece essa noite Amor festejar o que a gente merece essa noite Porque só tem nós dois Faço sons pra você Eu toco pra você escutar Motivos pra eu escrever Motivos pra eu escrever Essa eu fiz sem te avisar Eu sinto tanto sua falta De te ter perto de mim Só você que me acalma Mas agora eu tô sozinho Mas agora eu tô sozinho Vai ser difícil te esquecer Mas eu prometo tentar Torço pra se arrepender Ainda quero te ver Ainda quero te ver É suficiente avisar Quando o dia escurece Triste os problemas pra depois Amor festejar o que a gente merece essa noite Porque só tem nós dois Faço sons pra você Eu toco pra você escutar Motivos pra eu escrever Essa eu fiz sem te avisar Não precisava ser assim Não precisava ser assim Não precisava ser assim Não precisava ser assim